Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Pokémon Infinity E se liga só no que eu encontrei aqui, jogando com... é, explorando a cidade, vai encontrar esse maldito bandido, né Um Grimmer de Ekro, e ele basicamente é baseado em asfalto, cara, olha só que coisa doida, velho Tipo, faz todo sentido, o Grimmer, né, é um Pokémon que é tipo um... uma gosma, né, ser baseado em asfalto, velho É uma gosma que tipo, pode deixar aí fazer asfalto, podem usar na construção civil aí da cidade Será que teremos aí o Mucky ou o Groundor? Aqui a gente vai meter um Rock Slide Não vai ser muito eficiente, né, mas talvez eu ajude, beleza, ele vai usar Rock Slide também É, não dando Hit Kill tá ótimo, eu vou dar mais um Needle Army, velho, em cima Bem melhor, ele vai usar Dynamic Punch Isso pode ser que vai doer, e doeu, com toda certeza Caras, eu do vídeo passado pro vídeo de hoje, cara, eu não fiz praticamente quase nada de progressão aqui no jogo, tá Inclusive eu tô aproveitando pra gravar sequência de vídeos aqui, talvez essa semana vai ser a semana inteira de Pokémon Infinity Peço desculpas por não estar sendo Pokémon Emerald que a gente tava jogando Mas é que eu preciso adiantar aqui os vídeos pra ter tempo pra poder jogar e tentar pensar nas estratégias E ao mesmo tempo gravar os vídeos aí, pra gente continuar a nossa série lá de Pokémon Rory e Pokémon Quetzal, né Então por isso que eu tô fazendo Pokémon Infinity aí no meio, porque já tava em aberto Pra não deixar parado e não deixar sem um fim E caras, esses caras são muito fortes, velho Eu sou muito ruim, acho que a segunda opção é a mais provável, né Mas enfim, cara, pô, os caras são muito fortes, velho Ai, cara, vamo lá Stwing, vai Nossa, errou o Stwing, Firo Não me faz, nossa, desse... Isso, boa, garoto É bem que você errou, velho Dá um Pursuit aí Ah, não foi nada de eficiente Dynamic Punch, boa, ele tá errando os Dynamic Punch, velho Tá dando uma chancezinha pra gente, cara Mete um Cutting, velho, então Tá lá, velho Suficiente pra derrubar Que maravilha, velho E também peço desculpas aí se a tela do jogo tá meio pequena aí no vídeo, tá Se liga no Monkey de... Nossa, mano, que massa esse Monkey Caraca Que massa esse Monkey, velho Cara, comenta aqui embaixo, velho O que você achou desse Monkey, velho Desse Grimmer e desse Monkey, velho Nossa, mano Forma regional aí do Monkey e do Grimmer, velho Que doideira, velho Então vamo dar aqui e meter um Pursuitzão Não sei nem o que usar, velho Porque eu não sei nem se esse Monkey aqui, ele é... Se ele é Poison, cara Ele não deve ser Poison, velho Deve ser, sei lá, Steel Steel Ground Sei lá o que que ele é, velho Nossa, muito louco, velho Depois tem que pesquisar pra ver o que que ele é Mas, mesmo assim, eu já não sei o que fazer Eu não sei o que usar contra, velho Ah, eu dei um Bite e eu volto o Golpe Dark, né Bom, se for andando crítico Eu podia ter flinchado, né Esse Rock Slide aí tá com cara de que vai doer, hein Não, não doeu tanto, não Tá É... Cara, Double Kick, será? Nossa, péssima escolha, velho Péssima escolha Péssima, péssima Tá, beleza Ele tá dando chance pra gente Mas eu tô vendo que a gente tá passando por sérios apuros, velho Sérios, sérios apuros, velho Olha ali, ó Nada, velho Nada de dano Nada, velho Nada, nada, nada Cara, um Body Slam Tô ficando sem alternativa, velho Tá, foi dando crítico E não foi super efetivo Beleza Paralisou, não ataca, não ataca Ah, atacou, velho Nossa, tô ficando preocupado, velho Que a gente não consegue ganhar uma única partida sequer, velho Tá Sobrou só o Altar Só sobrou o Altar, é, cara Eu não acredito nisso Tá, cara Dá um Dragon Breath aí, velho Diz que vai derrubar Tá lá, velho Derrubamos Maravilha, Altar Nossa Obrigado, Altar Nossa, mano Obrigado, cara Tá Esse cara aí Ó, eu tava aqui, velho Cês tão vendo? Eu só dei a volta aqui por cima E aí esse cara aí batalhou comigo Mas, cara Tá complicado, velho Eu ainda não consegui encontrar esse maldito bandido aí Que tá Assombrando aqui os lugares Tá, você não é batalha Maravilha E aqui temos uma Pokébola Quest Tá Você aqui, por favor Diz que você não é batalha Não é batalha Então vou voltar aqui pela rua Aqui à esquerda A gente já dá logo no centro Pokémon Ó, tem aquele carinha que a gente batalhou no vídeo passado A gente tomou um cuor dele Vamos aproveitar aqui E curar todo mundo aqui no centro Pokémon E, cara, nada do bandido ainda, velho Eu não encontrei esse bandido ainda aqui na cidade Já falei, acho que quase todo mundo Talvez seja a galera que eu tenha que ganhar ainda, né Então talvez seja Ah, tá aqui Beleza Bike Eu nunca lembro qual que é o botão Eu acho que é o F É o F Pelo menos pra mim aqui é o F Tá, tem esse cara aqui Aí tem aquele maluco ali Que é um treinador Eu vou fazer até o seguinte, velho Pera aí Deixa eu vir aqui Pokémon Deixa eu até trocar, velho Se bem que o Venossauro tava top, né Mas eu vou botar o Altaria na frente, velho Botar o Altaria na frente Porque daí a gente pega e fala com esse cara aqui Ó Ele não fala nada de se entregar, de ser bandido, né Mas assim, é uma batalhazinha interessante Vai Plume A gente pode aqui com certeza Dar um Frost Breath Golpe de Gelo Talvez leva em Hit Kill Não, não levou Mas foi super efetivo Que também é muito bom Ele vai usar um Drain Não, um Mega Drain ali Eu ia dizer Drain Put Mas a gente dá mais um Frost Breath aqui Ó, e eu acredito que a gente já leva esse Vai Plume dele, né Maravilha, levamos Então esse primeiro Pokémon dele aqui tá fácil, né Esse Vai Plume aqui tá bem de boa Ok Furo também já ganhou mais um levelzinho E agora ele vem com Stilix Cara, o Stilix Eu vou meter aqui um Frost Breath primeiro Vamos ver o que vai rolar Cara, foi um Dano Crítico Só não me mata Stilix ainda Isso Tá, ele vem com um golpe super efetivo Mais um Frost Breath Tá, mais um Dano Crítico, velho Maravilha A gente pode levar esse Stilix Se ele não me matar agora Quer dizer, bem provável Ele não ia fazer isso Então aqui, cara Vamos vir com o Venosauro Se bem que Nem tanto, né, cara O Venosauro não era uma boa ideia Vou dar um Needle Arm, velho Pode ser que a gente é mais rápido Sendo mais rápido Pode ser que a gente derrube, né É, maravilha Derrubamos Ok Ele o pôde level também Só tem mais um Pokémon dele, velho A gente nem tinha chegado nesse outro Pokémon Ah, não Chegamos sim É no Starator Só que eu tô percebendo que tá faltando Alguns tipos de golpes pra gente, né Tá faltando aí Golpe de elétrico, por exemplo Golpe de fogo tá faltando E aí talvez esses golpes A gente consiga ir com Certos Pokémon Certas evoluções aí regionais Que a gente vai ter que tentar ir atrás, né De alguma forma a gente vai ter que ir atrás Dessas evoluções regionais aí Até porque eu não vi ainda Os Pokémons que evoluem Pra essas evoluções regionais E aí a gente Tem que dar um jeito de ir atrás, né Por exemplo Eu queria fazer a evolução Do Dunspers Pra usar ele Não sei que não é a evolução Que vai ser lançada Mas pode ser que seja bem parecida Tá Vem cima desse cara aqui Esse cara aqui Ele tá sendo falado Que é o Geralt Ó, é uma pessoa com cabelo preto E roupas verdes Tá Então é mais Agora eu Falando ali Eu lembrei Que eu tinha lido isso já Só que eu não lembrava Fazia tempo que eu tinha Visto isso aqui Então é uma pessoa de roupas verdes E cabelo preto Então é isso aí Que a gente tem que procurar É mais ou menos esse cara Esse perfil aí Que a gente tem que Encontrar, né Esse aqui não é uma pessoa de Opa Aqui tem um Pokeball Um Amuletcoin, velho Nossa, mano Um Amuletcoin dando sopa aqui E aqui a gente tem uma passagem Aqui por dentro dos matinhos Ó, tem Herdger ali Tem outro treinador ali Mas enfim Uma pessoa de cabelos pretos E roupas verdes É justamente quem a gente Tá procurando Então tomara que a gente Consiga encontrar Outro Herdger ali Mas acho que ali pra baixo Não tem mais nada Eu já explorei essa área dali Então acredito que não tem A mais nada Tá, o Herdger também lembra muito Um cachorro policial, né Então volta E pior que daqui A gente não sabe nem passar, velho Isso, deu pra passar Maravilha A gente pode vir pra cá Roupas pretas Quer dizer, roupas verdes E cabelo preto É o que a gente está procurando Tem você aqui A Pikachu e minha criança Ah, é um pai com a criança, velho Porra Tá Cor sola Aqui a gente pode dar Um Dragon Breath, né Não vai ser a coisa mais Eficiente do mundo Mas vai tirar um daninho Rock Blast Bateu duas vezes Ah, e super efetivo Ainda por cima, velho Nossa Tá Dá um Frost Breath aí Vamos ver se tira um pouquinho mais de dano Beleza Foi dano crítico, cara Tô usando esse Frost Breath aí Sempre com dano crítico, cara Aqui ele vai derrubar o Altária Mas aí a gente desce o nosso Venussauro E aí tudo certo, né O Venussauro vai ter mais vantagem Sobre o Corsola E aí fica bem melhor, né Com o Needle Arm ali Ó Needle Arm Aí a gente já meio que leva Esse Corsola dele, né Boa O problema é que os caras aqui Os oponentes Eles têm tudo 5, 6 Pokémon Eles vão ter tipo 1, 2 Olha, ele quer aprender Sunny Day, velho Mas acho que eu não vou aprender Sunny Day, não É um golpe de Fire que não dá dano, né E ele vai dar Power Up nos golpes de fogo Mas não tem nenhum golpe de fogo, por enquanto Nenhum Pokémon, né Então Ok, Round 1 Aqui a gente pode dar um Rock Slide A gente errou esse Rock Slide Beleza Ele vem com uma mordida de fogo Ah, nem que não deu tanto assim, não Beleza Rock Slide Tá lá, velho Super efetivo Boa, Venossauro Aí você pôs gigante, Venossauro Tá, ele vem com Round 1 A gente vai dar também um Rock Slide Vai dar Beat Up Se não levar, tá tudo certo Os danos pequenos, hein Danos pequenos, danos fraquinhos Não me preocupa tanto não Mas bateu 3 vezes, né Rock Slide agora podia dar um Hit Kill de novo, né One Hit Kill One Hit Kill One Hit Kill Maravilha, cara Nossa Muito bom, cara Muito, muito bom Beleza Um Nidor Rook E o Popo level 42 Zebritska Aqui eu vou dar E agora? Ground não adianta Eu vou dar Rock Slide, velho Ela vai usar Agility, beleza Vai aumentar a velocidade dela A gente dá um Rock Slide Ok, não foi tão bom Ela vai usar Discharge Teoricamente não vai ser tão forte quanto a gente Exatamente E aí mais um Rock Slide Que é o suficiente Pra gente derrubar essas Zebritska Maravilha, velho Pô, só que milagre, velho Estão ganhando de um cara Não vou nem falar muito, né E ele vem com Ursaring Cara, Ursaring era melhor usar um golpe de lutador Mas vamos no Rock Slide Porque eu não tô afim de trocar de Pokémon, não E o Rock Slide aí Tá sendo interessante, né Então Quase Ele vai usar Sweet Sense Pra atrair Horda Né Vai entender Usar Sweet Sense Ah, baixou a meia evasiva, né Mas Pra altura que tava a partida, velho Tu baixar a meia evasiva Não é ser a melhor coisa do mundo, né Tá, esse cara aqui a gente derrotou Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu botar a minha bike Olha aqui Nem precisa procurar pelos becos, né Cara Ó Camisa verde e cabelo preto, velho Eu vou falar com o nosso Ah, cara Eu fui Nossa, mano Acho que achei o bandido, hein Acho que achei o bandido Beleza PoliRef Aqui a gente podia dar Um Jump Kick Ele vai usar Submissile Ele é meio lutador também, né Super efetivo e Hit Kill, velho Olha só Os caras são muito fortes, velho Aquilo que eu falo Os caras são muito, muito fortes Tá O Venusauri tá meio baleado Mas eu acredito que ele aguenta a pancada, velho Ele aguenta aqui, ó Se a gente pegar o Needle Army Ele vai atacar primeiro Nossa Aqui talvez não vai aguentar tanto assim, não, né É Não aguentou a pancada, não Mas aí eu acredito que aquele cara ali Seja o bandido, tá Aquele cara ali, ó Cabelo preto e roupa verde Pode ser que seja aquele cara lá Beleza Ele errou o ataque A gente dá um Reversal Também não foi muito bom Eu vou vir aqui no Quick Attack Copy de prioridade Não é tão forte, né Mas É o suficiente pra gente derrubar o PoliRef Beleza PoliRef derrubado Quase o pão de level Só mais dois, velho Só mais dois A gente não precisa voltar, velho Nossa, mano Olha a evolução Do Quill Do Quillfish Quillfish Caraca, velho Que evolução top, velho Eu vou dar um Reversal Que eu não faço a menor ideia Que nem o tipo que é isso aí, velho Mas foi um dano crítico Gostei Foi super efetivo Maravilha Então ele é pra contra lutador, velho Só não leva o nosso Mamarill, né Nossa A gente dá um super efetivo A vida dele fica verde Ele dá um super efetivo A nossa vida fica amarela Cara, muito injusto Mas mó legal, velho Essa forma regional aí Do Quillfish, velho Legal Legal Ele ganhou uma evolução Em Pokémon Online Genesars, né Mas aqui eles também fizeram Uma evolução diferente, né Então aqui a gente pode aprender Arm Thrust Só que o Arm Thrust Por mais que ele bate duas vezes Eu não acho ele tão bom assim não, né Tá E agora quem que ele vem? Pelipper Pelipper é voador, né Cara Será que um Smackdown resolve? Um só Será que um só resolve? Não Não resolveu Porque ele também é aquático Se eu não me engano, né Ele vai dar golpe de água Aqui em cima da gente E se não levar Tá tudo certo Levou, cara Nossa Sabe que isso me dá uma raiva Que a gente Chega no ponto, ó Que a gente só tem um Pokémon ainda Um Um E agora que eu vi Que o nosso Nidorok É fêmea Agora que eu vi, velho Não faz sentido isso Não faz o menor sentido, velho Vamos dar um Double Kick Diz que vai ser o suficiente Não vai ser o suficiente Cara, isso me dá uma preocupação agora Porque ele vai tomar Acho que ele vai tomar um Brine Um Cara Ainda bem que não levou, velho Eu vou usar aqui um Bite Isso Ainda bem que você não se curou, velho Beleza Dando crítico Levamos esse Pelipper Então aos poucos A gente vai derrotando Os caras que estão aí na cidade, né A gente vai conseguindo derrotar E aí a gente pode falar com esse cara aqui A gente está aqui para ser curado Beleza Todos os nossos Pokémon foram curados E aí, consequentemente Esse cara aqui Esse cara aqui Era para ser o bandido, hein Esse cara ali Era para ser o bandidaço, hein Só que, ó A gente não consegue Interagir com nenhuma caixa Ele parece que está meio escondido Olha, ele fala ali do negócio, né E é um cara Justamente de camisa Camisa verde E cabelo preto, né É justamente um cara O cara bate com a descrição Que foi passada para a gente, né Vamos Se a gente se falar com o policial Isso aqui resolve alguma coisa Se a gente pegar aqui E falar com algum policial Esse aqui é Opa preta, né Cabelo preto Aqui, ó Um policial Ele está patrulhando a área, né Não deixa a gente entrar Aqui tem outro policial Patrulhando a área É, mas a gente não consegue Avisar para eles Que a gente achou, né É, enfim A gente Meio que encontrou o cara, né Eu acredito que aquele cara lá É o nosso homem, velho Aquele cara ali É o cara, velho Mas, enfim Aqui também não dá para a gente Explorar muito Ele logo volta, né Ele não vai muito para a trânsito Ele logo volta Apesar de que tem um caminho Que parece que leva Numa menina ali dentro, né E temos essa parte de baixo Aqui da Aqui, ó Túneis de manutenção Tá Tem um policial aqui Vamos falar com ele Será que ele vai querer batalhar Ah, ele vai querer batalhar, velho Nossa, mano Sacanagem, velho Por que eu fui querer batalhar com o cara, velho Tá Dragon Breath Na dúvida eu uso o Dragon Breath, velho Boa, ficou paralisado Não é muito eficiente Mas na dúvida eu uso o Dragon Breath, velho Não sabe o que usar Usa o Dragon Breath Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar um Frost Breath Talvez seja mais interessante Apesar de que aqui Era bom Um Pokémon Ultador, né Se não estou enganado Mas o Frost Breath Tá sempre dando dano crítico Então Me anima bastante A querer ficar usando ele, né Ó Flamethrower Pode ser um problema Beleza Foi, mas nem tanto Beleza Exercícios com o Tank Aí a gente derrubou Ok Eu imagino que a gente Tenha que ter vindo pra cá mesmo, né Ele quer aprender Flatter Não Apertei o botão errado Tá Arcanine Arcanine a gente pode dar aqui Um Frost Breath Arcanine a gente também tem Um sério problema, né Com o do Arcanine, velho Porque se a gente descer O nosso Venussauro Que é o que eu vou fazer agora A gente vai tomar um daninho forte Mas também vai dar um daninho forte nele, né A gente pode dar aqui Um Rock Slide Que vai dar um dano bem forte nele Pra não dizer crítico, né Pra não dizer Hit Kill, na verdade Crítico não Hit Kill Tá, vamos pro level 44 Quem mais que ele tem Magnetrick E a gente pode dar aqui Outro Rock Slide, né Também pode ser bem interessante Vamos ver Ih Foi quase Hit Kill Beleza Vai usar um Bite Cara, só não me flincha, velho Só não me flincha Nossa, mano Cara É sagrado, velho É sagrado É sagrado isso, velho Tu vai tentar jogar sem ser flinchado Você vai ser flinchado, velho Se prepara Tá Magnetrick foi derrotado Beleza Quem que é o último? Último, último, último É uma Mightyena, velho Aqui o Rock Slide resolve, velho Deve ser Hit Kill, provavelmente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não vai ter que ser duas porradas Mas sem estresse A gente dá mais um Rock Slide E se ele não tiver poção Full Restore Nem nada A gente Leva essa Partida, velho Maravilha Opa Pô, ele quer aprender Dig, velho Nossa, mano Aí com certeza Ó, com toda certeza, velho Eu vou tirar esse Bull 12 E vão aprender o Dig Já pensou? O Menossauro desse Tão bom e todo Cavando um buraco, velho Pô, vai dar uma cratera, velho Não vai dar buraco Coisa nenhuma Vai dar cratera, velho Ai, cara Muito bom, velho Beleza Vamos dar Run Vamos só ver o que tem aqui pra baixo Aqui tá fechado Maravilha Tá, temos Encounters aqui Legal Pode ser que encontramos Alguma forma regional Aqui pra tá capturando, né Isso pode ser Opa Bem interessante Vamos fugir aqui Só nos interessam Formas regionais Aqui de Echo Aqui, pronto A gente tem Sim Sim Tá O mecanismo funcionou Alguma coisa aconteceu E, cara Eu tenho uma certa impressão De que É bem pra cá Que a gente tinha que vir, né Mas Ó, aqui a gente tem Uma pontezinha Tá Tem uma cientista aqui, né Porque a gente tem que vir, né Até a gente tem que vir